É o da vizinha ou na voz Você me olhou e eu te olhei Você sorriu e eu me encantei Nosso encontro não foi por acaso Foi algo planejado De repente você se aproxima Com esse jeito meio, que coisa mais linda Menina, será que cê quer ser minha? Menina, será que cê quer ser minha? Deixa o nosso corpo se abraçar Deixa a nossa boca se beijar Um, dois, três e já Deixa fluir, deixa rolar Deixa o nosso corpo se abraçar Deixa a nossa boca se beijar Um, dois, três e já Deixa fluir, deixa rolar Um, dois, três e já Deixa fluir, deixa rolar Você me olhou e eu te olhei Você sorriu e eu me encantei Nosso encontro não foi por acaso Foi algo planejado De repente você se aproxima Com esse jeito meio, que coisa mais linda Menina, será que cê quer ser minha? Menina, menina Menina, será que cê quer ser minha? Deixa o nosso corpo se abraçar Deixa a nossa boca se beijar Um, dois, três e já Deixa fluir, deixa rolar Deixa o nosso corpo se abraçar Deixa a nossa boca se beijar Um, dois, três e já Deixa fluir, deixa rolar Um, dois, três e já Deixa fluir, deixa rolar Destruindo a concorrência